O Paulo foi à padaria para comprar o lanche da tarde. A tentação de delícias foi tanta que ele decidiu com a família lanchar lá mesmo. A gente veio à padaria aqui agora apenas comprar um pão. Essa mesa de pizza, a hora que a gente olhou aqui e falou, não, não tem jeito, vamos ter que pegar um pedaço. Aí a gente ia ficar só em um pedaço, acabou pegando dois, três. A Cecília abriu três padarias nos últimos anos, sempre com esse contexto para atrair o cliente além do pão. Hoje passa em média nas nossas planificadoras, cada das duas unidades maiores, 1.500, a nossa unidade menor passa no médio de umas 500, 600 pessoas. O crescimento e o sucesso desse tipo de estabelecimento em Goiânia podem ser medidos por uma pesquisa do SEBRAE, que apontou que em 2023 a capital bateu o marco de uma padaria a cada 577 habitantes. O presidente do Sindipão já disse que esse número tende a aumentar, com destaque também para pequenos negócios, uma tendência que surgiu desde a pandemia. O setor de planificação no Estado de Goiás vem crescendo assustadoramente, né? E principalmente no quesito das empresas de MEI, porque depois da pandemia, muita gente começaram a fazer seus pãezinhos em casa e gostaram da ideia e começaram a abrir seus próprios negócios. E as padarias de hoje são bem diferentes daquelas de antigamente. Estão inovando para oferecer cada vez mais coisas no mesmo espaço. Nesta aqui, por exemplo, além do pãozinho, que é assado de 15 em 15 minutos, tem sempre alguma coisa diferente no buffet. Hoje, por exemplo, é dia de festival de pizza. E até sabores diferentes dos das pizzarias. Essa é de pudim. Nelas também tem mercadinho e restaurante, o que faz o negócio ser lucrativo, com possibilidade de diversificação. Nas três unidades, a Cecília emprega 150 pessoas e deve contratar mais, porque planeja abrir mais padarias. A tendência é para vir mais esse ano, nós estamos com um projeto para a quarta e o ano passado, dia 20 de dezembro, nós adquirimos a terceira. E representa muito para a economia do nosso estado, porque gera emprego direto e direto para o nosso estado. Tá que o pãozinho quentinho é imbatível, vai sempre ser a estrela. Mas a cereja do bolo, ou melhor, o lucro, vai bem além da confeitaria. Você pode ter mais escolhas além do pão, da praticidade.